IOD PMS, Índice Homem de Desempenho Econômico das PMS Boletim Mensal, Junho de 2023 Em maio de 2023, o IOD PMS mostra que a movimentação financeira média das pequenas e médias empresas brasileiras cresceu 4,9% na comparação com maio de 2022. O índice mostra importante a recuperação após a desaceleração observada em abril, mas segue apresentando comportamento distinto entre os principais setores do mercado. No acumulado do ano até maio, o IOD PMS aponta crescimento de 2,9% na comparação com o igual período do ano anterior. O desempenho do índice no último mês acompanha a recuperação observada na confiança dos consumidores diante de um contexto de melhores perspectivas para a evolução da renda das famílias com a resiliência do mercado de trabalho e diversos incentivos fiscais e de alívio das pressões inflacionárias no país. Nos setores monitorados, a movimentação financeira real média foi puxada especialmente pelos segmentos de serviços, mais 3,8% ante maio de 2022, com destaque para a evolução de atividades profissionais científicas e técnicas, atividades financeiras e atividades de serviços pessoais. E da indústria, mais 4,1%, sendo o terceiro mês consecutivo de expansão liderado por fabricação de imóveis, fabricação de autopeças e implementos rodoviários e fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. O IOD PMS também mostrou o modesto avanço do setor de infraestrutura no último mês, mais 1,2% na comparação com maio de 2022, após o fraco resultado apresentado pelo setor em abril, menos 11,9%. O resultado está diretamente ligado à manutenção do bom desempenho das atividades dos segmentos de serviços especializados para a construção, com destaque para atividades de obras de acabamento imobiliários. Contudo, os dados mais recentes do IOD PMS seguem mostrando o recuo do comércio, menos 3,4% em maio de 2022, após retração já verificada também em abril, menos 3,1%. No setor, houve queda nos segmentos atacadista, menos 1,7%, e varejista, menos 8,9% no último mês. Especificamente no varejo, mesmo com o bom desempenho, em maio, de segmentos com vendas tradicionalmente afetadas pela ocorrência do Dia das Mães, tais como comércio varejista de plantas e flores naturais e comércio varejista de artigos de joalheria, observamos quedas na comparação anual desde fevereiro de 2023. De toda forma, as PMS do comércio relacionados a veículos viram a média da sua movimentação financeira real mostrar expansão de 1,6% no período, restringindo a queda observada no setor como um todo no último mês. Em linhas gerais, o mercado de PMS mantém ritmo de expansão no decorrer do segundo trimestre deste ano, ainda que os resultados setoriais mostrem maior heterogeneidade de desempenho entre os grandes setores da economia, com destaque para o protagonismo de serviços e a perda de fôlego do comércio. Ainda que as taxas de juros em níveis elevados dificultem a evolução do consumo, as perspectivas relativamente mais positivas do mercado para a evolução da renda das famílias brasileiras se configuram como um importante condicionante para o mercado de pequenas e médias empresas no curto prazo. Entenda o indicador. Compreendendo a relevância das PMS para o desempenho econômico do nosso país, a OMI desenvolveu o Índice OMI de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, que acompanha as atividades econômicas das PMS. A pesquisa da Scale-Up OMI é um tipo de apuração inédita entre as empresas do segmento, atuando como um termômetro econômico das empresas com faturamento anual de até R$ 50 milhões, além de oferecer aos interessados uma análise setorialmente segmentada do mercado de PMS no Brasil. Para elaborar os índices, a OMI analisa dados agregados e anonimizados de movimentações financeiras de contas a receber de mais de 120 mil clientes, cobrindo 660 quinais de 1.332 subclasses existentes, considerando filtros de representatividade estatística. Os dados são deflacionados com base nas aberturas do IGPM e da FGV, tendo como base o índice vigente no último mês de análise, com o objetivo de expurgar o efeito meramente inflacionário na série temporal, garantindo que se observe a evolução das movimentações financeiras em termos reais.